E eu tive uma experiência assim que foi... Eu enfrentei o Ronaldo em 2010 com o Goiás brigando pra não cair e o Corinthians brigando pra classificar pra Libertadores, que foi o ano que ele perdeu pro Tolima, né? E o Goiás colocou só o menino da base e eu participei desse jogo. Mano, estádio lotado assim, ó. Cara, eu olhava pra cima, arrepiava tudo, mano. E eu olhei pra um lado, Ronaldão Fenômeno. Cascão, né? Eu falei caralho, o Ronaldo Fenômeno. Aí eu olhei pro lado, Roberto Carlos. Falei mano, é os caras que eu sonhava no videogame, mano. Tava ali. Aí eu falei é uma experiência, cara. Não tem nada, não tem valor, não tem dinheiro, não tem nada que pague isso, cara. Então assim, a concentração, o vestiário, é muito resenha, é muito gostoso. Tanto é que... O que os técnicos falam durante a parada? Eles falam o quê? Ó, vão lá todo mundo... Xinga pra caralho, xinga tua mãe. É mais motivacional. É aquelas resenhinhas... É bem de filme americano. É aquela resenha de um quadrinho vai falar assim, ô Igão, você vai fechar a lateral, a jogada encerrada é essa e vamos lá que nós somos bons, vamos atropelar os caras e vamos. O importante mesmo é a semana de treino, que aí ele vai preparar o time, vai organizar, posicionar, né? Passar o que cada um tem que fazer. Mas a concentração e a resenha do jogo é mais pra soltar mesmo. Tanto é que quando você vê o Neymar chegando no jogo com caixinha de sonsa, ali ele tá no momento dele, entendeu? A concentração, apesar de ser um time, a concentração é pessoal. Cada um se desconecta do mundo real pra poder ficar no... Focar. Interessante. Mas o... Quando o técnico chega ali na beira do campo aí, ele chega tomante, né? Não, aí... Treinador é foda. Treinador é... Treinador é igual eu no Twitter, não quer saber o que tá acontecendo. E aí, se eles levam numa boa normalmente, os treinadores, como que é? Tem gente que fica pirada, tranquilo, cara. Não, é muito tranquilo, porque assim, ó... Eu vivi futebol a minha vida inteira, então desde pequeno, eu vivo cobrança, mano. Eu jogo futebol com o meu irmão, Thales. Beijão pro meu irmão, Thales. Eu jogo futebol com ele, ele é um rabol, ele eu falo, vai tomar no c... Aí ele fala assim, ah não, no c... não, não sei o quê. Mano... Lá no meu... E meu irmão tem dois metros de altura, cem quilos, o braço dele é uma... Caçaba de braço, tá ligado? E pra ele aquilo lá é uma ofensa... Mano, no futebol, irmão, isso aí é só o... Sai a caixa de entrada. Então a gente vive cobrança, pressão, muita disciplina, cobrança o tempo inteiro. E eu falo pros caras, mano, dentro da quadra... Ah, no c... não, cara. Ah, você xingou a minha mãe. Ela fala, pô, sacanagem. Me xinga de volta, dá um soco na minha cara, mas tipo, dentro da quadra pode acontecer o que for, mano. E os treinadores acontecem muito isso. Por exemplo, esse tempo atrás teve o Diniz, né? Foi muito repercutido porque o Diniz xingou o cara todo. Mano, acabou ali, sai do campo, zera. Vai pro vestiário e vida que segue. Dentro de campo é cobrança porque, mano, querendo ou não, nós somos pagos pra isso. Tem que ter cobrança mesmo. Sim.